Vamos lá então, teste de conhecimento, eu resgatei uma entrevista aqui de um personagem político e vocês vão dizer quem é ele elogiando, eu fazendo menção a três figuras históricas, olha só. Perguntaram pra ele, há alguma figura de renome que tenha inspirado você, alguém de agora ou do passado? Há figuras que eu admiro muito, sem contar o nosso Tiradente e outros que fizeram muito pela independência do Brasil. Já sei quem é, Rafael. Um cara calma, um cara que me emociona muito é o Gandhi, outro que eu admiro é o Che Guevara, que se dedicou inteiramente à sua causa. Essa é a dedicação que me faz admirar um homem. A revista pergunta, a ação e a ideologia, não está em jogo a ideologia, o que ele pensava, mas a atitude, a dedicação. Se todo mundo desse um pouco de si como eles, as coisas não andariam como andam no mundo. Alguém mais que você admira? Aí ele responde, o Mao Tse Tung também lutou por aquilo que achava certo. Lutou para transformar alguma coisa. Revista pergunta, diga mais, por exemplo, o Hitler, mesmo errado tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Quer dizer que você admira o Adolfo? Resposta, não, não. O que admira é a disposição, a força, a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele, a ideologia dele. A história mostra, e a história, que esses três personagens citados foram responsáveis por milhões de mortes. Che Guevara, Mao Tse Tung e Hitler, embora esse personagem explique que Adolfo Hitler estava errado. Qual foi esse personagem, promotor? Eu não tenho ideia. Eu tenho certeza absoluta de quem é, porque eu conheço essa entrevista, né? É o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Essa entrevista foi em 1975. Em 1975 eu tinha oito anos. Eu nem era nascido. É oito anos. Ele era nascido. É porque, assim, buscam falas antigas do Bolsonaro, como buscam do Lula. Será que eles mudaram de ideia ou não? Na verdade é o seguinte, até hoje o Lula é fã da ditadura de Cuba, ou não é? Então a gente tem que entender o seguinte. Mao Tse Tung, por exemplo, ele foi responsável pelo maior genocídio da história, né? E eles admiram. Até hoje o PT, o Lula, continuam batendo palmas e admirando essa turma. Então quando a gente vai partir para esse debate, ah, mas o Bolsonaro elogia a ditadura militar. Eu acho que aí... O Ustra, por exemplo. É, exatamente. Eu acho que não é esse o ponto, né? Porque aí cada um vai ter o seu argumento e tal. A questão fundamental é o seguinte. Qual é o comportamento do presidente Bolsonaro hoje em relação, por exemplo, à liberdade? Qual é o comportamento do presidente Lula? O presidente Bolsonaro tem dito, nós queremos liberdade de expressão no Brasil, não queremos restringir a liberdade de ninguém. O que o Lula tem dito? Nós vamos regulamentar a liberdade de expressão no Brasil, nós vamos regulamentar a imprensa, regulamentar as redes sociais. A postura fica evidente, quem é democrata e quem é autoritário. Um quer que as pessoas tenham liberdade para falar e o outro quer restringir. Eu acho que fica muito claro para quem está nos ouvindo quem é democrata e quem é autoritário. É, o promotor aqui eu até o admiro muito e ele fala claramente sobre a liberdade de expressão, né, promotor? Eu acho que a gente tem que aceitar todas as correntes do pensamento político, né, até as extremadas, assim. Eu acho que uma verdadeira democracia tem que permitir que um partido nazista funcione, um partido fascista funcione, que todos os partidos políticos funcionem e disputem no voto a preferência do eleitorado, né. E aí dá espaço a eles também, né. Claro que não deve estimular o ódio, estimular a violência, né, porque tem gente que faz esse discurso, né, que acaba estimulando a violência e com a violência a gente não constrói, com certeza não constrói uma civilidade, uma civilização, né. A civilização não se constrói, não é, com violência, se constrói com, se buscando os pontos em comuns, né. Rafael, se essa fala do promotor Fernando Krebs chegar ao conhecimento de boa parte da imprensa e dos influenciadores nacionais de esquerda, ele será profundamente cancelado, como foi aquele apresentador de um podcast chamado Flow, não sei se você tomou conhecimento dessa história, e que ele foi massacrado a nível nacional pela grande mídia porque ele defendeu o funcionamento de um partido nazista, né. Então, isso aí é, e eu pessoalmente eu entendo o seguinte, nós temos que primar pela liberdade de expressão, né. Qualquer tipo de restrição a isso deve ser uma exceção e não a regra, né. Então, por exemplo, esse caso do filme, desse pessoal que produziu o filme, o filme encenando a morte ou uma tentativa de atentado contra o Bolsonaro. Eu entendo que eles têm direito de fazer isso. Agora, cabe a nós criticar, repelir, rejeitar esse tipo de postura. Não pode é proibir a sua visão. Exatamente, eu não posso proibir de fazer. Agora, eu quero ter a liberdade de criticá-los conforme eu achar melhor. É nesse que ela não dá nem para criticar porque a gente não viu o filme, né. Como é que a gente vai criticar que a gente não viu o filme, né. Eu só um recorte, um recorte, né. Mas a cena é chocante, né. Sim, mas o que poderia, o produtor poderia ter tomado mais cuidado para evitar o vazamento, não é. Agora, muitas vezes ele faz o vazamento justamente para gerar a divulgação, né. Exatamente, ninguém conhecia, conheceria o filme se não tivesse essa cena, se não tivesse essa cena. Não, teve aquele problema com aquele problema daquele filme, daquela discussão. Até a gente debateu aqui, que eu esqueci o nome, que era um... Sim, sim, o filme do Danilo Gentili. É, que é um besterol. Aquilo é um besterol. Aquilo é um besterol total, assistia aquela coisa, nem conseguia assistir até o fim. Aquilo é um grande besterol, daí gerou uma polêmica desnecessária. Muita gente que não viu o negócio foi lá ver. Divulgou o filme, inclusive o senhor. O senhor serviu para divulgar o filme. Eu mesmo fui ver o filme. Sim. E o filme é um besterol, um besterol fraco. Fraco, né. É, besterol, besterolzão. Daí tem uma conversa lá. Como me tornar o pior aluno da sala, coisa assim. É, mas a grande crítica não era ao filme, né. Mas há uma cena específica do filme, eu não sei se todos lembram disso, mas uma cena assim bem chocante e aberrante. Mas a cena, ela está dentro do besterol que é o filme. É. Você tem que analisar dentro do contexto. O promotor... E quando se criou aquela polêmica, só serviu para divulgar o filme. É. O promotor, ele tem sido muito coerente nessas posições. Ele acha que pode se divulgar tudo e, na verdade, as pessoas que têm que chegar às suas conclusões nessa situação. Então, acompanho o promotor tem muito tempo, ele está conosco aqui desde o início e a posição dele sempre é clara e muito coerente em relação a isso. Olha, ó. Inclusive, ó, Zéias, ele não pode falar, mas eu posso, né. Ele já foi vítima, por exemplo, de uma injustiça muito grande quando ele fez uma manifestação no Twitter e foi perseguido por conta disso por um ministro do STF. Exatamente. Então, ele tem muita coerência. Seja para a direita, para a esquerda, enfim, esse é o posicionamento dele sempre. Então, a gente tem que avaliar esse contexto também. Eu acho que nesse ponto o meu posicionamento é muito parecido com o do promotor Fernando Krebs. Eu também defendo a liberdade total. É claro que algumas restrições relacionadas a menores de idade, por exemplo. Agora, adulto. Adulto é ele que tem que controlar o que ele vê e o que ele deixa de ver, né. Agora, em relação, tem que ter a proteção em relação às crianças. O restante, o adulto é livre para escolher o que ele quer ver ou deixar de ver. E não sou eu que vou ficar controlando o que um adulto vai ver.